Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um melhor, vamos ver se vocês vão gostar É mesmo? É? Tá, que é Sonic 1 vs Sonic 2 Como assim? Não entendi Que a gente vai jogar o Sonic 1, depois a gente vai jogar o 2 Então já vou colocar minha idade aqui Pronto, agora vocês descobriram minha idade Sei lá se falei errado Ok pessoal, vou colocar um pouco do som do jogo Pera aí, já volto É mesmo? É? Então pessoal, deixa o like aí, se inscreve, clica no sino e clica em todas E não se esqueça de compartilhar Não! Pera aí, pros seus amigos aí, fala pra eles se inscrever Ó, vamos em sim salvar Eu vou com o Sonic É mesmo? É? Pessoal, nesse negócio aqui de Sonic 1 vs Sonic 2 É tipo assim Qual é o melhor jogo Aí no final a gente vai decidir Desculpa os barulhos das vozes Vamos lá Também vamos tentar fazer um tempo melhor aqui Eu vou deitar Eu também Ih, né? Vamos lá Ah, pessoal Desculpa se eu vou ficar meio quieto aí Tá, sem falar Então, vamos Peguei Olha, pessoal No final do vídeo eu vou conversar com vocês, tá? O que eu achei do jogo? Qual é o melhor? Já comenta aí se vocês querem que eu faça do 3 ou do 4 3 vs do 4 Opa Opa Não! Não! Sai, sai! Sai! Sai, sai, sai Por favor Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Você não é tão bom assim É um fracassado Já sabe, né, pessoal? Era fácil aquilo Como que eu peguei? Rapaz da cora Meu Deus Muito fácil aquilo Do 2 É mesmo, é? É difícil Mano Apareceu 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 um vídeo Carmo Eu, quieto Nossa Se inscreve logo Para dar sorte Deixa o like Mano Ah, tem nada Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois É logo? Vai, menos de um minuto Menos de um minuto Aí, será, será, será Menos de um minuto Eu fui speedrun Pró, depois a gente vai pro dois Fadeceu 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 Padece Ha! Não! Errou! Ele e o vôo que acabam... Se inscreva. 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 Pelo menos esse aqui não pediu minha data Ou minha data, meu ano Não vou gastar Não vou comprar dinheiro da vida real Pra jogar sem anúncio Eu também O Sonic e o Deus Ah, eles viram o Rio de Zona Ah, não sei o que Ah, é isso Música boa O 2 começa a mudar Depois vamos conversar com vocês Espera Ah não, esquece Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Doi Do-do-do-do Do-do-do-do Do-do-do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.